Gente, ó, tá ao vivo no Facebook, viu, ó, a página da Cidade Jardim 2, ó Vocês moradores do conjunto Cidade Jardim 2, a gente tá chamando aqui, ó, quem puder vir Aqui pra quadra 8 Aqui pra quadra 8, no salão de festa, de frente ao Boteco do Neres O que que tá acontecendo, se vocês não sabem? Lá na entrada, na cabine dos policiais, tem cotã, tem ônibus com policiais Vai chegar trator, vai chegar caminhão caçamba, pra quê? Pra derrubar todos esses comércios que vocês compram Que quando vocês não vão pro mercantil grande, vocês vêm nesses comércios em comprar Então o que que acontece, a gente tá chamando vocês que são comerciantes e não tão aqui A gente tá chamando vocês que são moradores e não estão aqui Mas que toda vida vocês saem de casa pra comprar nesses comércios Água, um produto pra limpeza, um produto... Acabou um arroz? Ah, não vou no mercantil grande Vou no mercantilzinho pequeno aqui Então vem ajudar a gente também, porque isso aqui é um benefício pra vocês, gente Isso aqui não é um benefício só pra gente, não Vocês já pensam se derrubarem tudo? Toda vida que vocês precisarem, pelo menos de um sazão Vocês vão no mercantil grande e vão ter que comprar um pacote de sazão todo Porque um sazão só não vende? É verdade Então quem puder divulgar, quem puder chamar todo mundo pra vir É bom, tá todo mundo reunido Só que tem pouca, gente, não tem a quantidade que é pra ter No salão de festa, na comunidade São Jorge Guerreiro Fica de frente o boteco do Neres Lá na cabine dos policiais, lá na frente Tem um ônibus cheio de policial Tá o cotã, tá o municipal, tá a EMC, tem tudo Então a gente tá pedindo ajuda de vocês Vocês que puderem divulgar, ligar pra um vizinho Bater na porta de um mercantil Gente, ó, vamos ali pro salão de festa Porque tão precisando da ajuda de vocês A gente pede ajuda de vocês, sim Quem puder chamar, quem puder bater na porta de um vizinho Gente, vamos ali pro salão de festa Porque se tiver aglomeração, gente O trator não vai entrar A polícia vai querer negociar Não vão entrar pra derrubar O negócio é ter gente E não tem, gente, não tem Cadê os comerciantes daqui? Vocês acham que é só isso os comerciantes daqui? Quem puder sair chamando Quem puder convidar, ó, venha Eles não entraram ainda A gente não sabe o porquê Mas eles não entraram ainda Ó, tá todos os comerciantes, ó Todos não, né? Só aqueles que querem lutar Ó Divulguem o vídeo Chamem, compartilhem Porque tem muita gente que não tá sabendo disso Eles tão fazendo isso por baixo dos panos Quem tiver conhecido em emissoras de TV Que puder ligar Que puder chamar Chame Porque eles também não querem entrar aqui Eu posso pagar outra pessoa não Porque o pessoal quer me encontrar Eu não vou... Sandra Oi Fala aqui, amor Fala Oi Só dá um chama aqui pro pessoal Eu já falei Tem 34 pessoas ao vivo assistindo a gente O que é que você chama aí Os moradores e os comerciantes Que ainda tão dormindo em casa? Nós temos mais de 300 comerciantes aqui Eu acho que não tem sim ainda Não tem sim Sem falar Que não há luta Não há luta só dos comerciantes É pra população Porque se os comerciantes fecharem Quem vai se prejudicar Não são só nós os comerciantes Os moradores também Estão perguntando aqui, ó Por que é que vão fazer isso? Porque sempre tem isso Tá ao vivo aqui, amor Ela tá respondendo uma pergunta Porque a prefeitura E o estado era pra ter feito Nossos locais de trabalho Não fizeram Nós fizemos em outros lugares E eles querem derrubar E quer deixar bem Nós não vamos se prejudicar só, entendeu? Porque se tem um mercearia E um frigorífico aqui Você desce e vai comprar Se fechar, se derrubar Você vai ter que comprar lá no Zajal Pagar passagem e gasolina Isso mesmo Por isso que eu quero ter ajuda de todos Na 8 tem 10 caçambos já Como deve estar dizendo Tá aí, ó Qual é a rua? O meu 8 Já tem 10 caçambos já Tem 42 pessoas ao vivo Viu, gente, ó Bora, pessoal Bora cuidar Vamos cuidar Vamos cuidar Que aqui é um propósito Pra todos nós Tá aí, gente Não é brincadeira, viu? O negócio aqui tá sério Então vocês que puder sair de casa Venha Venha porque o negócio tá sério Venha ajudar a gente Porque o comércio não é só da gente É de vocês também Ei, Neres Tá ao vivo no Facebook Pra 50 pessoas ao vivo O que é que tem a dizer sobre isso? Não, a gente quer somente trabalhar, né? Trabalhar De uma forma passiva Que o Estado e Prefeitura Deixa a gente trabalhar E principalmente mexer o público Que aqui todos são trabalhadores Estão perguntando aqui Mas por que querem fazer isso? Por quê? Porque é uma cidade Que o Estado jogou Mar de 5.600 famílias aqui dentro E não deu condições de trabalho Pra ninguém Trabalhar é crime? Acho que não E o Estado precisa fazer o mercado central Pra colocar Se quer tirar o povo Porque não for o mercado central Pra colocar o povo pra trabalhar? Deu oportunidade, né? Com certeza Pois é, gente Pra vocês verem aqui Que não é brincadeira, viu? Então vocês que puderem vir E sair de casa Gente, a gente tá com 53 pessoas ao vivo Então vocês que tiver conhecido Que tem comércio Que tem um vizinho Que tá levantando Que o vizinho não sabe disso Acordem, batem na porta deles Chame Porque não é brincadeira O negócio tá sério Pega Pera Tu bebeu já? Nath tem 55 pessoas ao vivo A Nath, ela tem uma loja de roupa Na quadra 10 Bora, cuida Uma coisa aqui pra nós Bora, gente Ajudar A gente vai de casa Pra ajudar o público Gente, divulguem o vídeo Convide as pessoas Pra assistir esse vídeo Porque daqui a pouco Eles entram E quando eles vêm entrar Ou eles vão negociar Ou eles vão vir logo Derrubar e acabou Você viu Agora E aí Bora Bora Eu vou mandar o público Pronto, respondei aqui, ó, o motivo O motivo é porque quando eles construíram aqui Eles não deram oportunidade pra ninguém trabalhar Tá aí, ó, tão descendo, ó A caçamba A caçamba tá vindo pra cá, ó Junto com a polícia, junto com os tratores Bora, gente! Gente, começou, viu? Quem puder sair de casa pra ajudar Vem ajudar, por favor O povo unido Gente, ó Começou, viu? Tá caçamba, tem carro Tem tudo aí, ó Gente, tem um advogado já Pela nossa causa A gente fica na creche A gente não deixa eles entrar Cadê os cartazes? Os cartazes na frente, ó Cadê os pessoais que tá com cartazes? Gente, 60 pessoas ao vivo Será que não é possível vir pelo menos umas 30 pessoas? Tá ali, ó 70 pessoas ao vivo agora Tá ali, ó A moto do raio entrando Tem caçamba Tem no Face No grupo da cidade de Jardim 2 mesmo Eles vão começar por ali, viu? Eles não querem ir O pior é lá Ó, caçamba, gente Ó, pra quem não tá acreditando ali, ó Parada, ó Caminhão, caçamba Tem trator De repente aparece retortado Bota ele pra frente Ei, interdita aí, ó Ninguém passa, ó Tá ali, ó Entrando lá, ó Tem, eles vão entrar lá Eles vão começar por lá A polícia tá lá Vai começar por lá Eles vão começar por lá Isso aqui é Gente, 75 pessoas ao vivo Vendo a situação dos trabalhadores Daqui do conjunto Cidade de Jardim 2 Tem caminhão, caçamba Tem dois trator Tem cotã Tem polícia militar Tem guarda Tem MC Tem tudo Pra quê? Pra não deixar a gente construir nossos pontos Pra não deixar a gente trabalhar Agora, por quê? Porque eles jogaram a gente aqui dentro E não deram oportunidade de trabalho Pra ser o ninguém Tá entendendo? O povo unido Jamais será vencido O povo unido Jamais será vencido Camarrona Tem que fechar a rua Ninguém passa Bora Raiane Pra frente Ei, as mulheres na frente Os homens atrás E as mulheres na frente Não deixa eles passar Tranca a rua Gente, nós estamos ao vivo No Facebook Pra mais de 100 pessoas Tem que trocar a rua Fecha aqui Gente, faz uma fila aqui Pra não deixar entrar aqui E nem aí Nós vamos fechar E ninguém passa Tá aí, gente Vocês que ainda acham Que é brincadeira Os caminhões caçambas aí Tratou A polícia lá na cabine E isso, gente Eles não avisaram pra gente Que iam fazer isso A gente ficou sabendo Por fontes deles Mesmo lá dentro Tá entendendo? Chama lá Vai Convida os comerciantes Pra se juntar aqui Vai Tá aí, ó Os moradores Tudo desesperados Por quê? Porque cada um tem um pontinho aqui Cada um aqui Passou dois, três dias Sem comer Pra levantar seu ponto E agora vai ser derrubado Sem nada Jamais será vencido Pega, Mariana Ei, fica aí também, ó Vai Tá aí, ó Prefeito Nos deixe trabalhar Em paz Passa não Passa não Deixa eu filmar aqui, gente Faixa na frente Cartaz na frente, ó Volta, volta Volta, volta Volta, volta Passa não, amor Mas não passa não, amor Passa não A gente não pode deixar, não Tá aí, gente Ó A gente tá lutando como pode Porque Emissora nenhum Quer vir ajudar a gente A gente ligou pro 90 A gente foi destratado No programa do 90 Eles fizeram Foi falar assim Pra que é que vocês vão construir No terreno que não é de vocês Tá entendendo? Ei, tá fechado, cara Ei, cara Essa manifestação É de trabalhador Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar A gente vai trabalhar Vamos fazer É nóis A gente ligou ontem A TV Verdes Maris Entrou aqui dentro Pra fazer uma filmagem A gente veio chamar eles Eles falaram o que? Que não ia gravar Aí ainda fizeram a gravação E não deixaram Postar nas redes sociais Por quê? Porque aqui é uma ação da polícia Quem é que mexe com a polícia? Me diga Gente, a imprensa não ajuda a gente A gente chamou A gente ligou pra tudo Que era de imprensa Ninguém vem não Vocês pensam que é brincadeira O 90 foi destratar a gente Todo mundo ligou Eles não deixaram Eles falaram assim Pra que é que vocês vão construir No local Inapropriado? Jamais será vencido Ei, ó Ei As faça Fica em fila As faça Ei, ei A polícia, gente Chegou a polícia A polícia, gente Gente, até então Tá passivo A gente não sabe Até quando Gente, a gente chamou Todo tipo de reportagem Record SBT Globo Tudo que foi de gente A gente chamou Ninguém vem não O pessoal não quer pegar Essa causa não Ninguém quer bater Com a polícia Nem com o Estado não Fechou Tá fechado Tá fechado Tá fechado Tá fechado Não Vamos 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 Obrigado.